Fala, fala, fala pra caralho Um tremendo língua solta, já viu que eu tô bolado Fecha a porrada a boca, fala pra caralho Um tremendo língua solta, já viu que eu tô bolado Fecha a porrada a boca, é várias fitas, vários bico Que quer me atrasar, foi fala, fala mal de mim Mas nada quer provar, se liga pela saco Que nós já tamo de olho, seu tipinho eu sei qual é Enrustido, invejoso e fala de um e de outro Fica só de leve trás, já disse pra tomar cuidado Presta atenção no que tu faz, porque aqui não tem comédia E ninguém tá à toa, como diz o ditado O peixe morre pela boca, então Fala pra caralho, um tremendo língua solta Já viu que eu tô bolado, fecha a porrada a boca Fala pra caralho, um tremendo língua solta Já viu que eu tô bolado, fecha a porrada a boca E se eu cheguei até aqui, eu nunca contei contigo Nunca trazei ninguém pra conquistar os objetivos E agora vem você querendo falar de mim Presta atenção com suas palavras, tome cuidado antes de se abrir Não fortalece ninguém, só quer ser fortalecido Se eu tô no baile, ele cola e vem querer pagar de amigo Amigo de tu é bala, então sai da reta zica Para de caô, vê se cuida da sua vida Vê se tu me esquece, vê se tu me erra Não me acompanha, porque eu não sou novela E pra esses invejoso, sem maldade eu vou mandar Tá tirando onda, quer falar, tem que provar então Fala pra caralho, um tremendo língua solta Já viu que eu tô bolado, fecha a porrada a boca Fala pra caralho, um tremendo língua solta Já viu que eu tô bolado, fecha a porrada a boca Fala pra caralho, um tremendo língua solta Já viu que eu tô bolado, fecha a porrada a boca Fala pra caralho, um tremendo língua solta Já viu que eu tô bolado, fecha a porra da boca Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original